Parece que desde que você nasce, as pessoas acham que já te conhecem. Baseadas na sua aparência, no seu jeito de falar, no lugar onde nasceu. Mas não é tão simples. Principalmente se tratando de mim. Eu sou um pouco mais... complexo. Eu sou o Ferdinando. Você olha pra mim e pensa, grande? Assustador? Você pensa, bom, pelo menos ele não tá numa loja de porcelana. Essa não. Devagarinho. Devagarinho. Vai com calma. Foi mal. O amado clássico ganha a vida. Em grande estilo. Este ano. Ele inspirou o mundo. Por ser ele mesmo. Eu não sou um touro brigão. Você não precisa ser um touro brigão. Você tem que parecer um touro brigão. Tá vendo aquele barril ali? Arrebenta com ele. Com a minha cabeça? Com o que mais poderia bater? Vou nessa. Dos criadores de A Era do Gelo em Rio. O touro Ferdinando. O touro Ferdinando. Vai, anda, rapaz. Gostei te matei, foi mal! Au! O TANEL é de diversão! Breve nos cinemas! Olá, eu sou Valerie! Para todos vocês fãs de animação, eu tenho um fato de um filme interessante de encontrar Nemo. Você sabe de que Nemo fez primeiro sua aparição em Monsters Inc. como um dos Toys? Isso foi dois anos antes de Finding Nemo foi lançado. Isso é tudo para hoje! Se inscreva no canal para sempre receber os últimos trailers no momento eles estão online. Até a próxima!